Cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Fazer o que se meu bonde é chapa quente Tentou contra mim, desfalque na sua gangue Cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Fazer o que se meu bonde é chapa quente Tentou contra mim, desfalque na sua gangue Se não tem baile hoje eu vou Deixa eu corte na zero Quer saber onde eu tô? Localiza nos prédios Mede ficha, foguete, some Nós faz o que nós pode Rebola essa bunda pro homem Putaria sem love Amor sem sentimento Sem compromisso nós fode Não respondo as mensagens Juro que é por conta do corre Se eu passar de glock na pista Deixa eu ela com o fute Sem fotinha, vídeo no Insta Pra narrar tu zuta Tu quer fumar balão Tu fuma, faz o que cê quiser Não sou seu pai Pra te breca, boca de chaminé Fuma, 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 nunca acaba Maloqueira sem limite Pra chavinha no baile Ninguém quer que nós combine os kits Cheque, cartão sem limite Décima dose de weed Eu não sou manequim Não vou pra porra da vitrine Mano um dá sorte pra amenizar Os olhos vermelhinhos igual japonês Uh, cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Fazer o que se meu bonde é chapa quente Deitou contra mim, desfalque na sua gang Uh, cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Fazer o que se meu bonde é chapa quente Deitou contra mim, desfalque na sua gang Uh, cada dia uma garota diferente Se me ver de nave, falta pular dentro Se me ver de nave, falta pular dentro Se me ver de nave, falta pular dentro De много, precisa de nave